Fala, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Deixa eu colocar no índice aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Zé Pereira. Esse aqui é mais um vídeo a respeito da Bolsa de Valores. Eu desconfigurei a minha tela para gravar outro vídeo aqui e acabou não conseguindo voltar a tempo. Eu não vou configurar agora, não. Vou deixar rolando aqui. Pessoal, a dica de hoje é não fique pulando estratégia em estratégia. Olha lá, vai dar um stop gain de 50 pontos nessa operação. Hoje foi um empate técnico. Empate técnico, tá? Por quê? Porque eu quis testar uma estratégia nova no índice na hora que não era para testar uma estratégia nova no índice. Se eu estivesse na estratégia normal de 5 pontos, olha só, ainda bem que eu saí nos 50 pontos positivos, hein? Olha que quedinha. Então, quando a gente está com estratégia, a gente testou e a gente está todos os dias correndo atrás para fazer ela funcionar de acordo, top, A gente, às vezes, quer acabar acompanhando algum outro amigo, ver a estratégia dele e quer colocar em prática já. Foi o que eu fiz hoje no índice, né? E deu ruim, deu ruim. 384 reais negativo no índice agora. Mas estava 500 reais, tá? Aí eu voltei na estratégia que eu estou usando os 5 minutos dos canais e recuperei um pouquinho aí. Tá legal? O que que acontece? Se eu estivesse na estratégia dos canais desde o início, olha aqui, ó. Tem um canal, acima do canal fez um Doji, acima do lado do Doji, fez esse Inside Bar e um candle maravilhoso em cima do canal aqui. No rompimento dele para cima ou até no fechamento dele era só comprar. Tá? Maravilha, foi lá para cima. Só que eu não entrei nessa porque eu estava fora. Aqui também, nos 5 minutos, o que que acontece? Fez esse, esse Pimbar aqui bonito, né? No fechamento dele eu poderia ter vendido buscando a mínima, tá? Por quê? Porque ele estava abaixo de 50% do canal e é um candle de venda, tá? Mas enfim, não vamos chorar o leite derramado aqui não, tá? É mais um dia aí para a gente aprender. Já no dólar eu fiz a minha estratégia com 5 minutos certinho, bonitinho, como mando figurino, tá? E no doleta aí eu fiz 435 reais positivo. Olha só, era para estar vendido no dólar ainda. Eu estava com um pouco de receio porque eu estava perdendo no índice e eu saí fora do dólar antes, tá? Mas eu entrei aqui, peguei pouquíssimos pontos apenas, que eu não queria perder mais. Sempre coloquei no 0x0, fui protegendo para não perder o dinheiro aqui, para compensar no índice, tá? Vocês estão vendo certinho aí? Estão vendo certinho, tá? Tá top. Então, o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente migra da nossa estratégia para uma outra estratégia, assim, do nada, que é o que eu quis fazer hoje. Eu quis fazer um teste, na realidade, né? Só que não é o certo testar em conta real. E eu testei. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. Vamos ver. Deixa eu ver quanto que deu aqui hoje. R$435,00 do Doleta, menos R$384,00 do Líndice. R$51,00. Só para pagar as taxas. Praticamente, isso aí vai de taxa, eu tenho certeza, tá? Então, foi para mim um dia positivo, apesar da situação. Agora são 11 horas da manhã. Fiquei enrolado no índice aí uma boa parte do tempo. Deixa eu voltar no índice aqui para vocês verem. Fiquei enrolado no Líndice uma boa parte do tempo. Deixa eu só ver. A minha mãozinha é onde eu coloquei hoje? Rapaz, está aqui do lado. Deixa eu colocar aqui, está bem em cima de mim. O cantinho fica mais bonitinho. Aproveita e não se esquece, pessoal. Já dá aquele like aí, já curte, já comenta aí para a gente conseguir levar essa informação para mais pessoas. Top? Bora lá. Então, se eu estivesse aí na minha estratégia desde o início, estava legal, né? Mas eu quis fazer o teste, então não tem problema. Não tem problema. O que eu fiz nesse teste? Eu vou contar para vocês. Em dois minutos, eu tentei vender os rompimentos, tá? Só que quando você faz isso, tem que fazer muito mais análises. E nessa situação aí, eu fui tomando stop. O mercado, aparentemente, ia subir. Eu comprava onde... Tipo, aqui eu comprei, estopei, tá? Aqui, eu comprei, estopei. Mas, enfim, não foi nada de anormal, não foi nada de fora do meu gerenciamento, né? Então, hoje eu estava trabalhando, assim como eu estou trabalhando nos últimos dias, sempre dentro do gerenciamento. E hoje, por mais que seja aí um empate técnico, vamos dizer assim, para mim foi game. Por quê? Mais um dia de aprendizado, mais um dia de luta aqui na bolsa. Isso aqui a gente vai levar para a vida toda, tá? E ainda assim, podemos colocar como game, né? Porque dos dias para cá, eu estou tendo game em todos os dias. Gains em todos os dias. E hoje, aí, R$50,00 e pagou as taxas, 0x0 para a minha game. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, pelo menos aqui comigo, com esse vídeo do dia de hoje, que foi bem bacana para a gente aprender mais e mais. E vamos aí continuar estudando, aprendendo sobre a bolsa de valores juntos, beleza? Deixa o seu like, se comenta aí, se inscreve no canal. E até hoje, até amanhã, até amanhã cedinho, no momento da reflexão. Grande beijo para todo mundo. Valeu, fui!